E de por todo o universo meu reino anunciar, Dizer a todos os povos que eu vim pra salvar, Quero que todos conheçam a luz da verdade, Possam criar os caminhos da felicidade. E de anunciar minha paz, E de ser olhar para trás, Estarei convosco e serei vossa luz na missão. E de anunciar minha paz, E de ser olhar para trás, Estarei convosco e serei vossa luz na missão. O Senhor alimentou o Seu povo com a flor do trigo, Com o mel do rocheiro e o saciou. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Amor do Pai, Comunhão do Espírito Santo, Estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo, Não é normal, Mas numa manhã de quinta-feira, Justamente pela data importante que nós estamos celebrando, Há dois meses atrás, Quando, então, foi decidido que a gente faria também aqui, Isso é a procissão de Corpus Cristo, É porque a gente sabe que muitos de vocês uniam para lá. E também para a gente poder ter um horário alternativo, Por isso que a gente acolhe as pessoas que vêm das outras comunidades, Participar dessa celebração. E hoje é um dos dias mais importantes na vida da igreja, É um dos dias assim para a igreja católica, O dia santo, por excelência, Porque é o dia que nós celebramos aquilo que nos caracteriza, Aquilo que é a nossa identidade, Aquilo que é a nossa devoção primeira, Que é a presença de Jesus na Santíssima Eucaristia. Por isso que a gente normalmente prepara essa liturgia, Com muito carinho, com muito esmero, Prepara, a gente já viu pela delicadeza da decoração, Costume de fazer para Jesus fazer o melhor, Fazer para Jesus fazer o melhor, E não, como diz assim, de qualquer jeito, E não, de qualquer forma, Porque Deus merece muito mais, às vezes, do que nós imaginamos. Por isso que, com essas motivações, com esse convite, É que nós queremos celebrar essa Eucaristia, Pedindo então a Jesus, Eucarístico, Que nos fortaleça, que nos alimente nesse dia, E esse alimento, essa fortaleza que vem dele, Então, é o que vai nos animar, Para a nossa caminhada, para a nossa vida. Por isso, vamos nos colocar na sua presença, E vamos, com muita humildade, Pedirmos perdão dos nossos pecados, Das nossas culpas, Principalmente, pelas vezes, Que nós não valorizamos a Eucaristia, Como deveríamos valorizar, Pelas vezes, que nós não amamos Jesus, Do jeito que a gente deveria amar, Pelas vezes, que nós não correspondemos esse amor. Por isso, e por todos os pecados, Que poderíamos atrapalhar, E viver bem e ser feliz firme, Eçamos o perdão do Senhor. Canto 123. Canto 23. Senhor, Vós sois o caminho, Virai-nos ao Pai com carinho, De nós tem liberdade, Senhor, tem liberdade, Ó Cristo, Vós sois a verdade, Enchei-nos de caridade, De nós tem liberdade, Ó Cristo, tem liberdade, Senhor, Senhor, Vós sois a nossa vida, Puxai a orelha perdida, De nós tem liberdade, Senhor, Tem liberdade, Deus que é Pai, Cheio de misericórdia, De a compaixão de cada um de nós, Perdoe os nossos pecados, E nos conduza o dia, A vida interna, Amém. Agradecidos a Deus, Principalmente pelo dom da Eucaristia, O pão que nos alimenta, Retoemos o hino do Pai. O canto de glória, 156. Glória a Deus nos altos céus, Para na terra os seus amados, A voz, louco e celeste, Os que foram libertados, Glória a Deus, Glória a Deus, Deus que é Pai, Nos louvamos, A nossa glória, Nos bem-vizemos, Dando-nos glória, Vosso nome, Vossos donos agradecemos, Senhor, Nosso Jesus Cristo, O unigênio do Pai, Vosso nome, Deus que é Pai, Deus que é Pai, Nossa glória, Nossas culpas perdoai, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Nós que está junto do Pai, Como o nosso intercessor, Acolhem, Acolhem, Tantos perdidos, Atentem a Deus, O amor, Vosso nome, Diz oito santo, O maldíssimo Senhor, Como o resíduo divino, Diz Deus, Graças a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Oh Deus, rezamos esta Missa, na interação da Pai 106, rezamos esta Missa, também em ação de graças, pela festa, do Imaculado Coração de Maria, acontecida no final de semana. E rezamos por todas as nossas necessidades Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento Nos deixaste o memorial da Vossa paixão Dai-nos, generado, o Tão grande amor O mistério do Vosso corpo e do Vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da Vossa prevenção Vós que sois Deus, como Pai Na unidade do Espírito Santo Podemos sentar para ouvir essa palavra Leitura do livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo dizendo Lembra-te de todo o caminho Por onde o Senhor teu Deus te conduziu Esses quarenta anos no deserto Para te iluminar e te pôr à prova Para saber o que tinhas no teu coração E para ver, se observais ou não os seus mandamentos Ele te humilhou, fazendo-te passar fome E alimentando-te como o maná Que nem tu, nem os teus pais conheces Para demonstrar que nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca do Senhor Não te esqueça do Senhor teu Deus Que te fez sair do Egito da casa da escravidão E que foi teu guia no vasto e terrível deserto Onde havia serpentes e abrasadoras Escorpiões e uma terra árida E sem água nenhuma Foi ele que fez jorrar a água para ti da pedra duríssima E terminou no deserto com maná Que teus pais não conheciam Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus o oceão Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus o oceão Glorifica o Senhor Jerusalém O oceão canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus o oceão A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia suas ordens para a terra E a palavra que ele diz corre veloz Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus o oceão Anuncia a Jacó sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glorifica o Senhor Jerusalém Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, o cálice da bênção O cálice que abençoamos Não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos Não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão Nós todos somos um só corpo Pois todos participamos desse único pão Palavra do Senhor Graças a Deus Canto de Atalmação 303 Vem falar ao coração Eis que vindo a escravidão Vamos ouvir Deus vai falar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus Eu sou o pão vindo descido do céu Quem comer deste pão viverá eternamente O pão que eu darei é a minha carne Dada para a vida do mundo Os judeus discutiam entre si, dizendo Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse Em verdade, em verdade eu vos digo Se não comer-lhes a carne, meu filho do homem E não beber-lhes o seu sangue, não tereis a vida em vós Quem come a vida em vós Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Permanece em mim e eu nele? Como o Pai que vive e me enviou Eu vivo por causa do Pai Assim aquele que me recebe como alimento Viverá por causa de mim Este é o pão que desceu do céu Não é como aquele que os nossos pais comeram Eles morreram Aquele que come este pão viverá para sempre Palavra da salvação Palavra da salvação Podemos sentar um instante Nós estamos celebrando este dia E este dia Ele se adagrece de uma importância muito grande Na nossa vida Como cristãos Como povo de Deus Que somos Nós celebramos Este jeito Eu diria assim Amoroso Que Deus achou De ficar perto de nós A festa de Corpus Christi Poderia nos dizer É a festa do amor É a festa do amor de Deus A festa de Corpus Christi É a festa poderíamos dizer Do amor de Deus Amor de Deus Que se mostra Que se revela A primeira leitura Diz para nós Que quando o povo estava vivendo Numa situação bem complicada No deserto É Deus Deus então alimentou eles Deus achou um jeito De alimentar eles Com aquilo que eles precisavam No deserto É o pão e a água A comida e a bebida Depois a segunda leitura Diz para nós Também que É o alimento O pão O vinho O alimento que o Senhor Achou para nós Na visão de São Paulo É justamente É a carne e o sangue de Jesus E o evangelho Daí toca direto Nesse ponto O evangelho Ele toca direto Nesse ponto Aquele que come A minha carne Aquele que bebe O meu sangue Esse vive Para sempre Aquele que não participa Aquele que vai Mover Não vai ter a vida Nele E é justamente Por isso Que é a festa do amor É a festa do amor Por quê? É Uma pessoa que Eu diria que não 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 participa desse pão Que não recebe Jesus Não é que ele vai sair ali Vai cair mortinho Né Mas a pessoa Não consegue viver Bem Não consegue viver bem E aí é que está Eu diria assim O grande segredo Deus Ele cria a gente Para a gente viver Bem Deus cria a gente Para a gente viver Em paz Muitas vezes Nós achamos Que esse viver bem É a gente ter Bastante dinheiro Né Muitas vezes Nós pensamos que viver bem É a gente ter Uma boa safra De arroz Né Mas se a gente Olhar um pouquinho Tem coisas Que o dinheiro não como Tem coisas Que o dinheiro não como As vezes tem pessoas Pessoas que tem Uma ótima É digamos Conta bancária Tem bastante Ir no banco Mas dentro do coração Está péssimo Quando de repente Precisa de uma coisa Não tem quem Quem faça Então Eu já lembro A mãe já dizia Né O povo O Deus É Muito O muito Sem Deus É Nada Né Então Então Quer dizer E é justamente Esse ditado Nós podemos Ter muitas Coisas Nós podemos Fazer Muitas Coisas Mas se a gente Não faz Se não tem Deus Isso não tem Sentido Isso acaba Se tornando Nada Ou a gente Pode ter Uma miséria Mas aquela Miséria Se Deus Está ali Já é o suficiente Então por isso Que A presença De Deus O amor De Deus No coração Da pessoa É que vai Dar para ela Esse estado De bem estar Vai estar Vai dar A alegria Vai dar A felicidade Né Ou é o que vai Fazer a pessoa Viver O resto da vida Angustiada Triste E assim por diante Então Quando Deus Se faz presente Deus está dizendo Para nós Você foi criado Para viver Sempre bem Você foi criado Para ser uma pessoa Alegre Animada Feliz E etc Né Está certo Que não é todo dia Que se descobre Uma gravidez Né Camille Aí é bem A alegria especial Né Então são momentos Especiais De alegria Que a gente tem Né Né Por ali também Né Mas Para dizer Que Agora A alegria O viver bem É para sempre É todo dia É todo dia Então Deus não cria Ninguém Para viver Azedo Para viver triste Para viver Digamos assim Brigando Para viver Competindo Para viver Puxando o tapete Do outro E se cortar Não Deus Deus Cria a gente Para viver Bem Ontem ainda Nós estávamos Na nossa escola Paroquial E a gente Estava justamente Ainda Refletindo um pouco Sobre isso Sobre isso Como que as vezes A gente É Bobo Como que a gente As vezes É bobo Como as vezes Por qualquer Coisinha A gente Já Já faz Um brinco Por qualquer Coisinha A gente Já Briga Por qualquer Coisinha Então As vezes Mostra Que a gente Não está legal Que a gente Precisa Da presença De Jesus Então Quando Jesus Diz assim Aquele que Come a minha Caio E bebe O meu sangue E não basta Apenas Receber a comunhão Mas é entender O que está Recebendo É entender O que está Recebendo É Esse Vai ter A vida Nele Vai ter Vida Vai ser Uma pessoa Cheia de vida Vai ser Uma pessoa Animada Vai ser Uma pessoa Contente Vai ser Uma pessoa Que todo mundo Gosta de ir lá Pedir um conselho Pedir uma E etc Uma pessoa De bem Com a vida Qualquer Tatuja Dá um banquete Não Mas Então Quer dizer A pessoa Que está Bem Agora Uma pessoa Que não Está Bem Uma pessoa Que não Está Bem De Jesus Ela não Tem a vida Ou seja É aquela Pessoa que Às vezes Parece que Nada Presta E às vezes Não acontece Lá dentro De casa Que um Não pode Nem olhar Para o outro Que já Sai Faísca Às vezes Só de olhar Para o outro Já Quer dizer É aquele Dia Que não Está Bem Então O que Jesus Quer dizer A diferença Que faz É isso A pessoa Que A presença De Jesus Faz a pessoa Ficar bem E a pessoa Bem Ela consegue Administrar Até as maiores Crises Consegue Ficar De pé Diante Às vezes De situações Terríveis Agora Uma pessoa Que não está Bem Qualquer Coisinha Já Já desmonta Qualquer Coisinha Já Não brinco Mais Parece Criança As crianças Que fazem Muito Isso Não gostou De uma Não brinco Mais E às vezes A gente Brinca De criança Na nossa vida Ah Não faço Mais isso Ah Não vou Ah Não posso Criança Às vezes Até inventa Doença No invés Ah Não vou Porque tem um dor De barriga Ah Não vou Porque tem um dor De cabeça E às vezes A gente não faz Isso na nossa vida Adulta De vez em quando A gente não faz Esse tipo de coisa Também E é justamente Isso que Jesus Diz Porque Quando nós Recebemos Jesus Quando Jesus Está em nós Nós vamos Nos tornando Aquilo que Ele é Nós vamos Nos tornando Parecido com Ele E a gente Vai se tornando Cada dia Mais parecido Com Ele Até o momento Que a gente Se perde Nele Nós chamamos Inclusive Isso de De morte Mas é a vida Quando a gente Se perde Nele Porque a gente Está tão Parecido com Ele Como São Paulo Ele vai dizer Eu não sei Onde é que começa Um e termina Outro Eu me torno Um com Deus Eu me torno Um com Jesus Porque eu Fico parecido Com Ele Agora Nesse mundo Um dia Depois do outro Nós somos Convidados A fazer Esse exercício Esse exercício De aprender E cada dia Mais E tornando Semelhante Nós rezamos Em várias orações Para a gente Ficar Cada dia Mais parecido Com aquilo Que a gente Recebe Nós recebemos Jesus E é para a gente Ficar parecido Com Ele Nós recebemos Jesus Mas é para a gente Fazer aquilo Que Ele fazia Fazer as coisas Da forma Que Ele fazia Né E isso Longe de se tornar Meio esquisito Né Mas é ser Plenamente humano É ser gente É ser Uma pessoa De Uma pessoa De bem É ser Essa pessoa Que tem A vida Nela Então Se tornar Outro Cristo Outro Cristo E aí Eu diria O exemplo Que eu sempre dou É E por aí A gente Vai se dando Ou seja Quando nós recebemos O corpo E o sangue De Jesus Por isso Que Ele fala Em carne E sangue Para atingir A nossa carne E para atingir O nosso sangue Ou seja Para atingir A pessoa inteira Quando nós recebemos A comunhão Nós estamos recebendo O corpo E o sangue De Jesus Então Na nossa veia Começa a correr O sangue De Jesus Agora O sangue Que corre Na minha veia É o sangue De Jesus Que é o mesmo Sangue Que corre Na tua Então Se na tua veia Corre o mesmo Sangue Que corre Na minha Em Jesus Nós somos Irmãos de sangue Em Jesus Nós somos Irmãos de sangue E daí É que vem Então Toda A fraternidade A solidariedade Ou viver bem Ou viver Ou seja A unidade Que isso Deve trazer A unidade De família A unidade De sangue É sangue No meu sangue Eu posso até Me desentender E etc Mas eu defendo Eu brigo Eu luto Por aquilo Que é sangue No meu sangue Isso que é a origem Da luta Do trabalho E assim Por diante Dentro de uma comunidade Então E o sangue De Jesus Vai nos tornando Cada vez mais Parecido com ele Ou seja Um sendo a presença De Cristo Para o outro E se um É a presença De Cristo Para o outro Todos então Se beneficiam Então vamos pedir Neste dia de hoje Que o Senhor Nos abençoe Que o Senhor Nos fortaleça Que esta Eucaristia Que nós recebemos Hoje E que nós recebemos A cada domingo De novo Possa então Nos fortalecer Nesse trabalho Nesse trabalho Em comum Unidade Nesse trabalho Para ajudar O outro Nesse trabalho Para ser irmão Do outro Nesse trabalho Para viver juntos Porque é para isso Que Deus nos criou É isso que Deus Espera De cada um De nós E então Nós não temos Nem o direito De frustrar Essa esperança Que Deus deposita Em cada um De nós Por isso Vamos renomar A nossa fé Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Que é a força Céreira E a terra Que engenhece O Espírito Seu E o Filho Nosso Senhor Que foi Concebido O poder Desistido Santo Nasceu A vida de Maria Para os Seus Pontos Ficados Foi Resistir A morte Desse Parada Desse Que a Constação Dos mortos Resistir Todo o Terceiro Dia Subiu aos céus E está Sentado De Deus Pai Todo-Poderoso De onde Há Vem Resistir Os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Embrete Católica Na Comunhão Dos Santos Na Predição Dos Chegados Na Descrição Da Carme E Na Vida E E E E Amém Presente Então Em Segundo Deus Os nossos Pedidos As Nossas Preces Desta Quinta Feira Deste Dia Que Dedicamos A Santíssima Eucaristia Resposta As Preces Cristo Pão da Vida Salvai-os Cristo Pão da Vida Salvai-os Guardai-os Todos Os que Buscam Na Eucaristia A Força Necessária Para A Vivência Da Fé Cristo Pão da Vida Salvai-os Educai-os No Evangelho Para Que Nossas Atitudes Decisões Sejam Semelhantes A De Cristo Cristo Pão da Vida Salvai-os Despertai A Consciência Dos Cristãos Na Defesa Da Vida E Da Justiça E Da Dignidade Dos Oprimidos E Abandonados Cristo Pão da Vida Salvai-os Peçamos A Maria Santíssima Que Uma vez Mais Pegue Esses Pedidos Nessas Preces E Leve Até A Presença De Jesus Ave Maria Cheia de Graças Senhor É Convosto Bendita Sã Jorge Para As Mulheres E Bendita O Fruto Do Vosso Reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por Nossos pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Imaculado Coração Maria Nossa Senhora Varecida Rogai Por Nós Samos Por Nossa Fe Tanto De Ofertas 374 Ofertas Que Tentas Tentas Que Sobre a Mesa Corro Vamos Se Há No Trabalho Que Fizemos E Aqui Depositamos É Teu Também Nosso Coração Aceita Senhora Nossa Oferta Que Será Depois Na Serta Do Teu Próprio Ser Aceita Senhora Nossa Oferta Que Será Depois Na Serta Do Teu Próprio Ser Receita Senhora Na Natureza Todo Fruto Que Podemos Receita O Ponto Em Nossas Orgas E Progresso Que Temos É Teu Também Nosso Coração A Aceita Senhora Nossa Oferta Que Será Depois Acerta Do Teu Próprio Ser Aceita Senhora Nossa Oferta Que Será Depois Acerta Do Teu Próprio Ser Que Fez Irmãos Irmãs Para Que Este Sacrifício Que Jesus Ofereceu A Tantos Por Cada Um De Nós Que Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba ao Senhor Por Os Nossos Sacrifícios Para Glória Seu Nome Para Nos Nossos Nenhum Que Deus Sabe Vão Se Vem A Vossa Igreja Os Nons Da Unidade Da Paz Simbolizadas Pelo Pão E Que Oferecemos Na Sagrada Eucaristia Por Cristo Nosso Senhor Amém Senhor Esteja Convosto Corações Ao Alto Temos Graças Ao Senhor Em Nosso Deus Em Nosso Deus Na Verdade É Justo E Necessário Nosso Dever De Salvação Dados Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele Mercadeiro E Eterno Sacer Oferecemos A Vossa Da Nossa Salvação Instituiu O Sacrifício Da Nova Aliança E Mandou Que Os Cerebrássemos Em Sua Memória Sua Carne Imolada Por Nós É O Alimento Que Nos Fortalece Seu Sangre Por Nós Devamado É A Vida Que Nos Purifica Por 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 Sons Por Anjos Do Céu As Mulheres E Homens Da Terra Unidos A Todas As Criaturas Proclamamos O Vilóxus Nossa Glória Cantando A Uma São Santo, 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 serenho o teu universo, Cereca, corpão, a vossa glória, Ossana nas alturas, ossana, Ossana nas alturas, ossana, Bendito aquele que vem, em nome do Senhor, Bendito aquele que vem, em nome do Senhor, Ossana nas alturas, ossana, Ossana nas alturas, ossana, Ossana nas alturas, ossana, Coração e Feliz Domingos 5, está a página 15, seguinte do nosso livro. Senhor, nós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco o Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, A vida em que as nossas ofertas se mudem, No corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, nós que Jesus Cristo Santo, Na noite que Ele ia ser entregue, Jesus, se andando com os seus apóstolos, Tendo nas mãos o pão, Olhou para o céu, agradeceu, partiu, E deu aos seus amigos e discípulos, dizendo, Tomai todos e comem. Isto é o meu corpo, E será entregue por vós. Do mesmo jeito, no final da ceia, Ele tomou nas mãos do cálice, Comvim, agradeceu de novo, E deu aos seus amigos e discípulos, dizendo, Tomai todos e beber. Este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna criança, Que vai ser derramado por você e por todos, Para a remissão dos pecados. Façam isso sempre em memória de mim. Tudo isso é o mistério da fé. Toda vez que se põe nesse pão, Toda vez que se pere nesse vinho, Se recorta a chão de Jesus Cristo, E recebida esperamos a sua volta. E quando recebemos pão e vinho, O corpo e o sangue dele oferecidos, Pois, recordando ao Pai deste momento, A paixão de Jesus nosso Senhor, Sua ressurreição e ascensão, Nós queremos a vós oferecer, Este pão que alimenta vida da vida, Este vinho que nos salva e dá a coragem. E quando recebemos pão e vinho, O corpo e o sangue dele oferecidos, O Espírito nos unam no seu corpo, Para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos unam no seu corpo, Protegei nossa igreja, Que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, Cada dia derrubando a esperança, De chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada do Cristo, Daí o Santo Padre, o Papa Francisco, Seu bem-vindo, na fé e na caridade, A Francisco Carlos, que é bispo eleito desta igreja, Muita luz para guiar o seu trabalho. Caminhamos na estrada do Cristo, Esperamos entrar na vida eterna, Com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, Os apóstolos e todos os santos, Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. E esperamos entrar na vida eterna, A todos os que chamásseis para outra vida na vossa amizade, Aos marcados com o chamado a fé, Abrindo nossos braços a corrigos, Que vivam para sempre bem felizes, No reino que para todos preparásseis. A todos os que não se apartem, E a nós que agora estamos aqui reunidos, E somos o povo santo e pecador, Dar força para construir-nos juntos, O vosso reino que também é nosso. Por Cristo, por Cristo e a igreja, A voz de Deus Pai, Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda a honra e toda a glória, Agora e para sempre. Com amor e confiança, Rezemos a oração e a comunhão, Nos pede para que possamos viver. Pai nosso, Que saia do céu, Santo e caro seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja queira a vossa vontade, Assim na terra como no céu, Como o nosso que cada dia nos vai hoje, Perdoai as nossas doenças, Assim como nós perdoamos A quem nos tem impedido, Venha a nos desistir, Se a reivindicação, Não há mais caro e o mal. Seja queira a igreja de todos os mares, E dai-nos hoje a nossa paz, Ajuda-nos pela nossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado, Protegidos de todos os perigos, Enquanto viver na esperança, Aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vossa, Senhor, Que saia do céu, Senhor Jesus Cristo, Que dissesse aos vossos apóstolos, Eu vos lejo a paz, Eu vos dou a minha paz, Não lejo os nossos pecados, Mas até que anima a vossa igreja, Dá-lhe, segundo o vosso desejo, A paz e a humildade, Vós que sois Deus, Com o Pai e o Espírito Santo, Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre composto, Com o Pai e o Espírito Santo, Com o Pai e o Espírito Santo, Que te dás pecado no mundo, Tem pecado na nossa, Por Ele, Que te dás pecado no mundo, Tem pecado na nossa, Por Ele, Que te dás pecado no mundo, Dá-lhe, Que te dás pecado na nossa, Feliz nos convidados, Para a ceia do Senhor, Mais feliz ainda, Você que aceitou este convite, Porque aqui está Jesus Cristo, Aquele que nos alimenta, Com o próprio pão, Que é para Ele mesmo, E é o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo, Sem dor, Eu não sou o Cordeiro, E que te dás pecado na nossa, Mais feliz ainda, Só para a ceia do Espírito Santo, Canto de comunhão, 1.166, Eu não quis correr, Nesta ceia agora, Foi um bom, Onde já chegou minha hora, O raio do peito, O que meu sangue tirou, E vem o amor, Que eu vou preparar, A ceia na casa do Pai, O raio do peito, O corpo e o sangue tirou, E vem o amor, Eu vou preparar, A ceia na casa do Pai, O que meu sangue tirou, O corpo e o amor, Por vós, O que meu sangue tirou, 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 E vem o amor, Que eu vou preparar, A ceia na casa do Pai, O que meu sangue tirou, O amor, a paz, uma nova aliança Tomar, comer, a minha família serviu E ver, no amor, eu vou preparar A senha na casa do pai Tomar, comer, a minha família serviu E ver, no amor, eu vou preparar A senha na casa do pai E ver, no amor, eu vou preparar E ver, no amor, eu vou preparar Quem come a minha carne, bebe o meu sangue E permanece em mim e no meio, diz o Senhor Por Deus Lá é o Senhor Deus possuído o gosto eterno da nossa divindade Que já começamos a saborear a terra Ter a comunhão do vosso corpo e do vosso sangue Vós que dependem ser legais para sempre Ao humanismo Sábado Sábado temos que ir em Santo Dízimo Depois da mesa tem a procissão Tem a feijoada Então, quem quiser dar uma folga aí para a patroa, né? Se quiser comer um feijãozinho Eu andei me visitando por lá Mas tem que estar excelente Então Também, hoje a gente viu o Rio por aí E a gente é a nossa ministra de Rio Ele é responsável, juntamente com o Tiago Pelas nossas páginas, né? Seja da página da paróquia Do Santos dando no Facebook Do Youtube E ele me atura para fazer aquelas gravações Que alguns de vocês viram nos vídeos, né? Então, ele que é o parqueiro, né? Que os pais o feijão e a comida, né? E, então E também Eles estão desenvolvendo a nossa água Então Para aqueles que já quiserem e puderem, né? Pode ir lá, através da nossa página www.sanjos.com.br Também acessar a nossa página E, claro, que é a internet Então, para o pessoal que gosta de escutar Música de celular Pessoal que gosta de Empreter as coisas em casa Escutando uma musiquinha Uma música boa E, de forma especial, é católica E, aos poucos, a gente vai produzir algumas coisas Das nossas comunidades Da nossa paróquia Na nossa vida de igreja Então, é um passo, assim, muito importante, né? Que a gente vem dando É... Essa... Essa... Então, é... É claro que hoje Provavelmente não vai dar mais tempo, né? Mas, pela manhã Já devem estar As imagens, né? Da missa É... Só a pouco, né? Então, nesse dia de hoje São três celebrações Aqui, é... Agora, às dez horas da matriz E, depois, às dezessete horas do São Despedido Então, o pessoal que ficou dormindo em casa Quer ir para a missa Ainda tem mais de luz, né? Para quem quiser participar Então, nós vamos, então, nesse momento Termina a missa E começa a nossa missão Termina a missa pequenininha E começa a missa grande, né? A missão Que dura a semana inteira Então, por isso que Jesus, ele nos acompanha É... Das nossas casas Da nossa família É... Não só perto de nós Mas, dentro de nós Hoje, Jesus está dentro de nós E nós acabamos Tercebendo ele na terra Eu cresci E essa presença de Jesus Dentro de nós Que vai fazer a diferença, então Na nossa vida Na... No nosso viajante Vai ser a gente Sem uma missão Avivada E depois, também Para o testemunho Da nossa fé Na presença De Jesus E... Nós testemunhamos isso E por favor Fazendo a nossa procissão Fazendo a nossa Criada Mostrando que nós Acreditamos Que Jesus Está... Não só entre nós Mas está em nós Então, esse é um bom sentido Da procissão Por isso que nós vamos agora Fechando Jantando Fazer a nossa Caminhada Aonde então Nós recebemos lá Desde o final É... O final do nosso É... O Deus É... 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 Amém. 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 Amém.